Fala galera, tudo bom? Campuleiros de plantão, estamos aqui na Campus Party, a retomada dos eventos presenciais E nós estamos aqui online, porque ao mesmo tempo tem pessoas que não se sentem seguros ainda Para estar no público, né? Mas vamos continuar a nossa transmissão Vou trazer aqui a minha amiga Sabrina Sabrina, por favor, junte-se a mim Isso, uma carinha bonita para ajudar a gente aqui É isso aí E vou chamar agora o nosso próximo palestrante, que é muito... O cara manja... Cara, cada artigo dele lá entra, depois ele vai compartilhar os links Cada artigo, a última que ele lançou foi de computação quântica com Java Olha que legal, cara, bem legal Os curiosos de plantão, fiquem à vontade Vou trazer aqui, Sérgio, por favor, junte-se a nós Opa, boa tarde Boa tarde Rapaz, aqueles artigos são muito massa, hein, meu? Nossa, valeu De onde você tira tanta curiosidade mesmo, né? Ela faz parte, né? Um pouco é POC, um pouco é estudo O de computação quântica que você citou Provavelmente veremos aí no começo de dezembro Ou começo de janeiro Uma live ali no Soljava Ele começou de uma POC Eu participo no... Sou funcionário do Banco Itaú Eu participo de um grupo de estudo dentro do Itaú Onde a gente está olhando o uso de computação quântica Dentro do mundo financeiro Que cenários que se encaixam, né? E por sorte, a gente olhando o meio ali A gente descobriu que, cara, o Java tem uma biblioteca Que está nascendo para isso Aí, cara, sentei para fazer uma POC com aquilo Até para levar para o próprio grupo de trabalho Para a gente poder falar Cara, é uma opção viável A gente está olhando, a gente olha muito Python nesse sentido, né? Falei assim, o Java é uma opção viável para esse... Cara, e aí, da hora, eu já falei Cara, isso aqui vai dar uma talk legal Isso aqui vai dar... E eu comecei a montar ali Falei assim, eu acho que vai dar mesmo Apesar de eu não ser físico, nada A parte da programação Tem umas doideiras ali da física quântica Que eu vou precisar de ajuda para poder te explicar Até, inclusive Cara, tudo bem, telespectadores Nós não vamos ver nada de mundo quântico ainda Calma, 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 calma Ainda ainda Mas hoje vai fazer uma palestra bem bacana Então, o palco é seu Beleza? Vou compartilhar aqui E à vontade Vamos lá Hoje, gente, a gente vai brincar aqui Vamos falar aqui de Evolução da linguagem do Java Acho que a maioria de nós aqui Vai passar por isso Ou já está passando Ou já passou Que é o quê? Nós temos o nosso código legado Em produção Estamos... Esses dias eu mexi com aplicações em Java 5 Temos aplicações em Java 8, 7 E a gente já está no Java 17 E aí? Como é que faz para levar um código daqui para lá? De lá para cá? Quais são os desafios e quais são as barreiras? Antes de começar Opa! Saiu o meu... Fechou o meu compartilhamento? Vamos voltar a compartilhar aqui Pronto Ah, eu estava no lugar errado Desculpa, gente Voltemos aqui Falando um pouquinho da minha pessoa aqui Meu nome é Sérgio Lopes Eu sou especialista em back-end no Banco Itaú Meu foco A principal linguagem de foco que eu tenho lá É o Java Esses são os meus contatos Meu e-mail Meu Twitter Meu LinkedIn E meu blog que eu escrevo Que o Max aqui falou Eu escrevo meus artigos lá Tento escrever pelo menos uma vez a cada duas semanas E colocar alguma coisa baseada nas pocas que eu crio Então sinta-se à vontade a participar aí da minha bolha Deve entrar ali junto comigo Até para a gente trocar uma ideia Trocar figurinhas sobre tecnologia Sobre Java Sobre técnicas de programação e tudo mais Vamos agora falar da agenda aqui Que a gente vai falar aqui agora nessa tarde Ensolarada aqui em São Paulo Aqui na Campus Party Então vamos falar aqui Vamos tentar entender como está o Java Por que você deveria pensar em upgrade Se você está nas versões mais antigas do Java Como você pode fazer esse upgrade E ainda vou dar um guiazinho aqui De problemas que você vai Conhecidos já Pela galera Que são problemas que a gente já enfrentou no dia a dia aqui Fazendo por exemplo Migração de aplicações legadas do 8 para o 11 E aí a gente teve alguns Percalços Que a gente vai contar aqui para vocês Contar alguns detalhes aqui Como é que a gente contorna tudo isso daí E tudo mais Então vamos lá Esse gráfico Vamos começar com esse gráficozinho aqui Da JetBrains A gente está chegando no final de 2021 Eu estou falando do cenário de 2020 Porque ainda não peguei as atualizações ainda De 2021 Provavelmente vão estar saindo Nos próximos dias aí As atualizações de JetBrains Do QCon E tudo mais Sobre o ecossistema Java Mas no começo de 2021 A gente já tinha ali O Java 11 75% ali da galera Codificando Ainda está no Java 8 Um monte de galera ainda Em Java para trás E tudo mais Um bom percentual já migrando Para o Java 11 Indo lá E nesse sentido Que a gente fala assim E aonde está agora? Lembre-se Estava falando aqui De 2020 Final de 2020 A gente estava aqui Java 13 Java 14 Agora A gente já está Aqui em 2021 Com o Java 17 Aqui Entrando em 2022 Já com o Java 17 A cadência do Java agora Eu acho que Todos nós aqui Já sabemos Que nós temos Um lançamento aqui De versões Novas do Java A cada seis meses Então provavelmente Nós temos agora Em março do ano que vem A gente já vai estar falando De Java 18 Mas aqui Nesse momento A gente está falando aqui Do Java 17 E muitos de nós Ainda estão para trás Aqui do Java 9 Então lá no No Java 8 No Java 7 Como eu falei Eu peguei um projeto Essa semana Para lidar Que estava em Java 5 Então Esse Nesse cenário todo A gente olha aqui Da cadência A gente fala O que a gente deveria Estar se preocupando O primeiro ponto aqui Eu peguei isso aqui Isso aqui Da página da Oracle Sobre as versões Suportadas do Java A parte bacana aqui Quando a gente fala De página suportada Vamos lá Entrou aqui Agora As versões LTS Long Term Support São as versões Com suporte maior A gente tem O Long Term Support Do Java 17 A gente ainda tem O Long Term Support No Java 11 Que estão dizendo Aqui Teoricamente Assim Ele já foi substituído Pelo Java 17 Você ainda tem O suporte premier Até Aqui Do Java 11 Até 2023 Aí depois Entra em Suporte estendido A mesma coisa Do Java 8 Suporte estendido Do Java 8 Vai até 2030 O que isso significa? Ah, quer dizer Que o Java tem suporte O 8 Ainda tem Se sua empresa Está disposta Ou onde você trabalha Está disposto A pagar o suporte De alguma empresa Grande aqui Como a Oracle Red Hat Ou qualquer uma Das outras Que fazem Esse tipo de trabalho Eles Você ainda tem Um suporte Para algumas coisas Ali no Java 8 Mas Bug fix Na maioria das vezes Ou alguma vulnerabilidade De segurança Novas features Novas Melhorias de performance Da linguagem Você não pega O Java 11 Ele entra Nesse mesmo suporte Agora Porque a gente Está aqui Com o suporte Long term A versão mais quente Vamos dizer assim É o Java 17 Esse outro gráfico Aqui Eu costumo colocar Aqui Para ser a introdução Para a gente pensar Assim Você já deveria Estar pensando Em migração De versão De Java Talvez Talvez não Eu diria que Com certeza Talvez Porque a gente Esse gráfico Aqui Eu gosto Desses gráficos Que a InfoQ Solta Todo ano Ele sempre joga No final do ano Aqui Esse daqui Também É o de 2020 Vamos olhar O que ele vai Nos colocar Aqui em 2021 Mas no final Do 2020 Começo Deste ano Aqui E tudo mais A gente olha Que o Java 8 Ele já estava Ali no Early majority Mas ele já estava Ali num ponto Que você fala assim Cara Espera aí Eu já não deveria Mas está olhando Para esse cara Aqui Porque o cara Com maior Maturidade Aqui O cara Está no meio Da curva Aqui É usar o Java 11 É o Kotlin As distribuições Que não são Oracle Baseadas na OpenJDK Apesar que agora Com o Java 17 A gente volta A ter A distribuição Da Oracle Como uma Uma distribuição De Java Free Novamente Não preciso mais Pagar licença Para usar Em modelo Comercial A não ser Que eu queira Suporte técnico Aí Funciona De outra maneira A gente Viu a ascensão Aqui Nesse ano Do pessoal Começar a usar O Jakarta O Jakarta Micro Profile Com Quarkus Halidon Micronaut E tudo mais Crescendo bastante Vamos dizer assim Maturidade Dentro das empresas A parte engraçada É que você tem Mesmo A gente falando assim A parte de módulos Do Java Plataform Modulo System Do Ter vindo com Ter iniciado ali No Java 9 Que a gente olha Se a gente for olhar O gráfico aqui Java 9 Foi começar lá No finalzinho Lá em 2018 A gente pega aqui Lançado em setembro De 2017 Comecinho de 2018 Ele ainda Está em Early Adopter Por quê? Porque ele é Uma das maiores dores Quando o pessoal fala Em termos de migração De código De versão De 7 8 Para Para 11 Ou 17 Porque Existe uma falsa sensação De que ele vai Dar muita dor Eu diria para você Que nós vamos entender Mais para frente aqui Conforme eu estou falando Que a gente tem Uma falsa sensação De que A gente vai estar tendo Que ele vai ser Muito problemático Eu tenho que reescrever Muito a minha aplicação De certa forma Assim de certa forma Não Vai depender Do que você quer A atingir Aqui em termos de código Então o ponto interessante É que agora Provavelmente A gente vai estar vendo No gráfico de 2022 Entrando aqui Em Early Adopter Ou começando a entrar Em uma curva de maturidade O Java 17 Ele é Um bebê Tem três meses aí Nem isso De vida De setembro Então já estamos Em outubro Já estamos No meio de novembro Então um mês e meio De dois meses No máximo De vida O Java 11 Eu acho que ele já está Em uma maturidade Muito boa Então deveria estar No mínimo Se você está começando Uma aplicação nova Em Java No mínimo Você deveria estar falando De começar ela No Java 11 Não deveria estar cogitando Nenhuma outra versão Ou já na 17 E A evolução E se você Tem código Legado Se a sua empresa Já está ali Em versões mais antigas De Java Começa a olhar aqui Na direção De falar assim Cara Temos que usar No mínimo O Java 11 Porque ela é uma versão Long term Ela tem suporte E eu consigo Atingir os objetivos Que eu quero atingir Com esse carinha aqui Então vamos lá A primeira Coisa que eu gosto De falar é Quando entra aqui Todo mundo Na discussão Principalmente quem está No código legado Por que você Tem que fazer o upgrade Primeiro Melhorias de performance Vou te citar uma Por exemplo Que para mim Foi gritante Em cenários Em que eu apliquei A migração da versão Por exemplo De 8 para 11 Alguns dos meus Ambientes Os principais ambientes Que eu trabalho Com Java A gente usa Por exemplo O algoritmo De garbage collector O garbage first O G1 GC Joia O G1 GC Ele Quando você está Dependendo do desenho Da sua aplicação Quanto você tem De memória Rip Na aplicação O desenho Da aplicação Ele pode acontecer Um Major Uma coleta Major O Major GC Quando Acontece isso Por exemplo Vamos pensar Aqui no Java 8 Você tem um cenário Ali que a gente brinca Que é um cenário De caos Principalmente em ambientes Muito distribuídos Por que? Porque o Major GC É o famoso Stop the world Ele aloca Uma thread No caso Do Java 8 Ele vai fazer Toda a coleta Possível Do garbage Ali Para liberar A máquina Só que ele vai A máquina está parada Aquela thread Alocada Em uma thread Ele vai tentar Resolver a vida Isso daí Dependendo do desenho Da aplicação Você vê Uma aplicação Levar Às vezes De 600 A 800 A 900 Milissegundos A um segundo Para poder fazer Todo esse garbage Toda essa limpeza E voltar ao normal Imagina seu ambiente Distribuído Recebendo o cargo E parado por um segundo Caos Porque a hora Que voltar É uma rajada Quando você Automaticamente Migra para o Java 11 Há uma melhoria No garbage first No Java 11 Por exemplo Em que O Major GC Ele não é mais Mono thread Ele não usa uma thread Só Ele paraleliza Em N threads Então você tem Um ganho de velocidade Ali gigantesco Eu vi Aplicações Que levavam Um Major Quando acontece De 400 A 600 milissegundos Cair para 10 milissegundos Então você tem ali Um ganho de performance Gigantesco Para você Onde O Major Ele deixa de ser Uma dor Tão grande Como ele é Por exemplo Em um Java 8 Começam a olhar Também um ponto Interessante Hoje em dia Quase todos nós Aqui A grande maioria Pelo menos Eu acho Já fala de Execução Software em nuvem Cloud As nossas aplicações São cloud native A gente foi para cloud Está na nuvem Estão em container O Java 8 Ele teve o backported Para poder Suportar A locação de memória Melhor A locação Da heap De memória Para container Mas ela Tem ainda Os gaps Em relação ao Java 11 Ou 17 Que performam Muito melhor Quando você está Dentro de um container Aí Eu tenho Toda a parte De Security fix Que vai entrar Lógico Hoje em dia Estamos na web Você está fazendo web app Cara Tem que estar preocupado Com security fix Segurança Em primeiro lugar A gente está mirando Alguém vai estar sempre mirando Para atacar a sua aplicação Você tem Também Para as versões mais antigas O fim de suporte E lançamento de bug fix Você acaba tendo que Pagar Para ter Este resultado Porque O Java 8 Ele passa a ser só suportado Se você Está pagando o suporte Para alguma empresa Que ainda está mantendo Por exemplo No nosso caso A gente usa A Red Hat Como Nosso fator A empresa que nos fornece Por exemplo Então as aplicações Que eu tenho ainda Em Java 8 São suportadas Porque eu pago Mas aí eu tenho também A parte interessante Aqui de falar assim Cara A linguagem está evoluindo Então Tudo bem que VAR Eu não vejo muito A vantagem De utilizar Se a gente for no Java 11 Acho que a maior vantagem Ali é VAR Mas tem também A parte de listas imutáveis Que eu acho legal Isso daí Mas por exemplo Java 17 Você já pode usar o Records Que ela traz Bastante vantagem Ali Quando você quer criar Objetos imutáveis Pattern matching Melhorias no switch Como eu falei Listas imutáveis Eu Por exemplo No meu projeto Em Java 8 Lá atrás Eu usava O Google Guava Para poder ter Listas imutáveis Porque eu não tinha Isso no Java Agora eu tenho Isso nativo Dentro da Da própria linguagem Fora Na sua equipe A atratividade Que você tem Com o desenvolvedor Para mostrar Nossa Estou na versão Mais recente Então Estamos antenados A mudança Estamos antenados Ao que está Evoluindo Da linguagem Óbvio Que dá um medo Por que dá um medo? Por que a gente Não faria um upgrade? Primeira coisa Porque parece ser complicado Por que parece ser complicado? Primeiro Você está Evoluindo versão Eu vou mostrar Em alguns detalhes Algumas coisas Que você vai ter Que se atentar Porque quebra Mas Tem coisas Que dependendo Do seu cenário Por exemplo Uma coisa É você fazer Na sua máquina Em casa Jóia Estou aqui No meu ambiente Subi O meu hardware Vou colocar Eu vou subir Mas quando eu estou falando Em ambiente corporativo Eu tenho todo um ambiente Todo um environment Que precisa estar Preparado para isso E não é só A coisa Primeiro Eu preciso preparar Sei lá Quantos desenvolvedores Eu tenho A gente tem aqui No Itaú Por exemplo Uma gama De usuários Aqui Nosso grupo De engenheiros Aqui Que codam Nossos programadores Desenvolvedores São muito grandes Imagina Eu tenho que prever Que na máquina local De todo mundo De todo mundo Tem que estar Com a versão Mais atualizada Do Java Dois Lançou a versão Do Java A maioria De nós Em cenários Voltar Você vai estar usando Uma esteira De CI e CD A gente está fazendo DevOps Eu tenho O meu build Eu tenho O meu deploy E aí O seu build Tem que estar preparado Para fazer build Na versão mais recente Ou naquela versão Que você vai colocar Ou pior No nosso cenário De caos Aqui por exemplo Vamos dizer assim Não vou dizer cenário De caos Mas o nosso cenário Grande ali Em que eu tenho Centenas de aplicações Java ali Eu tenho algumas Que não evoluíram Outras que já evoluíram Então eu tenho Que ter um ambiente De build Por exemplo Seja capaz De lidar E falar assim Não O meu desenvolvedor Aqui está na versão Mais antiga A 8 Este outro projeto Já está na versão Mais nova A 11 Ou agora a gente está olhando A 17 Já está começando A construir algumas coisas Seu ambiente de deploy Tem que estar preparado Para isso daí também Para deployar A versão mais recente Do Java Aí quando eu falo De, por exemplo Bibliotecas, frameworks E ferramentas É porque Você começa a utilizar Aqui Cenários interessantes Que você tem Primeiro, por exemplo Nosso cenário aqui Toda aplicação Que o cara fez O commit lá No Git Ele vai passar Pela esteira Ali de build Na esteira de build Eu tenho uma verificação Com o sonar Por exemplo Para validação De qualidade De código estática Na hora que eu vou fazer Essa validação De qualidade A versão do sonar Que eu tenho que estar rodando Tem que estar Tem que ser capaz De entender Aquela nova versão Do Java Que você colocou A mesma coisa Eu tenho um step Dentro da coisa Dentro deste processo Que me valida Eu uso uma ferramenta De Java da Fortify Que me valida Estaticamente também Se eu tenho vulnerabilidades Naquele código E aí A hora que eu olho Para essa parte De vulnerabilidades A ferramenta também Tem que estar preparada Para poder lidar Por exemplo Numa migração De Java 11 Ou 17 Se ela não tem Se ela não tem esse suporte Minha aplicação Quebra no build Eu não consigo Levá-la para a produção Então por isso Que parece que é complicado Porque você tem que pensar Em todo o seu ecossistema A mesma coisa Quando você lida ali Com bibliotecas E frameworks Por exemplo Se você pegar ali Uma aplicação Que está no Spring 3 Ou Spring 4 E você tentar compilar Ela como Java 11 Ela vai dar pau Porque essas versões Elas são de antes Do Java 11 Ela não tem suporte A algumas coisas Que o Java 11 tem Então por exemplo Numa migração ali Da sua aplicação Se ela é Spring Você tem que começar A falar Putz Eu tenho que pensar Aqui na aplicação Que ela vai utilizar Por exemplo O Spring 5 Aí você tem Uma atualização De framework Dentro do seu ambiente Então já não fica Algo mais tão simples Do que só compilar A aplicação Óbvio que a compilação E você deixar setado Por exemplo Uma aplicação Java 8 Ela usa o Spring 4 Por exemplo E você compilar Ela no Java 11 Mas você setar O target de compilação Como Java 8 Você não vai ter problema Isso aí funciona Vou até contar detalhes Disso Mais para frente Só que por exemplo Você está ainda compilando No 8 Você só trocou O seu ambiente ali Para suportar O Java 11 Você já tem alguns Ganhos de performance Por exemplo Ganho do garbage collector Você já ganha ali Nesse cenário Nesse ambiente Mas o ferramental Ele precisa ser trocado Então ele precisa ser As bibliotecas Precisam ser atualizadas Às vezes Vai ter alguma Até a hora que você For compilar Por exemplo A gente encontrou Um cenário Por exemplo Aqui Em que Eu tinha uma aplicação Que usa Por exemplo Um protocolo De comunicação Com cache distribuído Que a versão Que estava Por exemplo Quando eu migrei Essa aplicação Não migrei todas Migrei apenas uma parte dela Mas por exemplo A que foi migrada Para o Java 11 Eu tive que fazer Um upgrade Da versão Era o Hot Rod Cache Adapter Eu tive que fazer Um upgrade Da versão desse cara Para poder rodar Bonitinho no Java 11 Porque a versão Que rodava no Java 8 Não funcionava Compilando o nativo Para o Java 11 Na hora de conversar Este cara Depois Com o Com a aplicação Que ainda ficou Aquela ainda não foi tombada Que ela está no antigo Com o demais Não funcionava Por exemplo Uma troca de objetos Entre o cache distribuído Por causa da serialização Aí você foi olhar Era porque Agora que você atualizou A biblioteca Para o Java 11 O protocolo default Do Hot Rod Cache Adapter Era o mais recente Do que você estava usando Na aplicação antiga Então a gente teve que sentar Lá no código E olhar e falar Putz, espera aí Eu preciso setar O protocolo Para a versão Porque o Hot Rod Cache Adapter Tem esse Ele tem esse suporte Às versões mais antigas Mas você precisa setar Porque a versão mais nova Não estava Então você tem Atualizações no código Que você vai fazer Então você vai precisar Mexer com tudo isso E tudo isso Faz parecer que é complicado Por que faz parecer Porque não é só Simplesmente Tomei Botei o Java 11 lá Compilei Algumas vezes vai ser Essas vezes Vão ser as vezes Que você vai Você respira aliviado Mas Algumas não Outra coisa Que a gente coloca Bem claramente É o medo dos módulos Do Java Que o Java 9 trouxe O JPMS O Java Platform Module System A parte interessante Daqui É que por exemplo Se você Está fazendo Aplicações Java Baseado em Frameworks Ali Então você está usando Spring Micronaut Quarkus Ou qualquer outro Você não precisa se preocupar Com o módulo Porque isso é transparente Aqui Para a sua aplicação Porque você ainda está usando Reflection Então na verdade Ele vai me sentar Um módulo Open default Lá E segue a vida Então você não precisa Se preocupar Ah, eu faço bibliotecas Eu deveria me preocupar Com módulos Na verdade Você deveria começar A pensar Como é que você Modulariza a sua aplicação Seta os módulos Corretamente Para você garantir Que a sua biblioteca Que você está fazendo Ali Principalmente quem faz Bibliotecas Essa é a principal Utilização ali Dessa parte de módulos Que ela vai ter O uso que você Espera dela Então isso é Um modelo bacana Aí o outro ponto O que você não faria É se eu ainda tenho Que está suportando Aplicações Que estão em versões Mais velhas Por exemplo Em um cenário Que você tenha Por exemplo Ah, sei lá Eu estou em uma aplicação Lá que eu tenho Um servidor Que está rodando WebSphere Eu estou rodando Aplicações Uns 15 ou 16 Aplicações ali Em Java 5 Java 6 Você não vai Subir esse cara A não ser que você Consiga isolar Numa aplicação daquela E levar para outro lugar Se você for subir ali Provavelmente você vai ter Muito problema Ali dentro daquele cara Porque ele está Num legadão Muito mais antigo Aí nesse caso Compensa você pensar Numa estratégia Que fala assim Vou pegar esse código Java Que está aqui Vou refatorar ele Completamente E vou levar ele Para uma versão Mais nova Aí você já pensa Numa mais nova possível Você vai ter que reescrever Código Vai ter que reescrever Muita coisa Mas se você já está No 8 Já é mais fácil Em que sentido É mais fácil Então vamos começar A falar aqui De código Porque não tem graça A gente não falar Aqui Se a gente não Entrar Em dores Que você tem ali Então vamos supor Você tem uma aplicação O cenário que a gente Passou aqui Java 8 Indo para Java 11 O cenário que a gente Enfrenta ainda A grande maioria É nosso aqui A primeira coisa Que você tem É que sim A partir do Java 11 Vamos dizer assim 9 Não vou falar de 9 e 10 Porque eles já não tem mais suporte São short terms Então a gente está falando aqui De vamos dizer assim 8 11 17 Vamos Parar aqui O Java Beans Activation Framework Foi removido Da JDK O CORBA De uma maneira geral É o protocolo ali De comunicação CORBA Foi removido Ali de dentro O Java Transact API Foi removido JaxB Foi removido Toda a parte de XML Bind O JaxWS Foi removido Algumas Commons Anaptations Foram removidas Alguns certificados Raízes Bem antigos Foram removidos Alguns algoritmos De criptação Obsoletos Foram removidos O Garbage Collector CMD Ele A partir da Ele entrou No Java 11 Como deprecated Então se você usa Você vai receber Um avisinho De que ele está Deprecated A partir do Java 14 Ele foi Removido E quem utilizava O Java Missile Control A partir Da JDK Agora tem que baixar Esse cara Como um cara separado Porque ele também Foi removido E ele passa A ser um produto Separado Vou falar desse carinha Mais em detalhes Lá na frente Praticamente Todos esses cenários Aqui Existem Vamos dizer assim Não vou dizer gambiarras Existem workarounds Ou existem soluções Que você pode Aplicar no seu código Que vão desde Refatoração do seu código Para falar assim Putz Não vou usar mais Essa biblioteca Não vou usar mais Dessa maneira Não vou mais usar Daquela maneira Algumas Você tem Algumas Alguns truquinhos Agora De JDK Que você pode fazer Para resolver Sua vida E Que vão fazer A sua Transição Da aplicação Em Java 8 Vamos dizer assim Para o Java 11 Mais fácil Java 11 E 17 Apenas do 11 Para o 17 Existe um cenário Que eu vou deixar Que eu deixei Para falar no final Que esse é um cenário Que vai ser um pouquinho Mais dolorido Mas a gente vai entender O porquê Então vamos começar A falar aqui De De códigos Aqui De problemas Esperados Aquilo que foi Removido Existem dois Jeitos de você Resolver Por exemplo Vamos pegar aqui A gente está falando aqui O XML Bind foi removido Sua aplicação usa Ele vai começar A dar um erro Ali na compilação Que vai falar assim Esse package Não existe mais Existem dois Jeitos de você Resolver Isso daqui Jeito número um Não quero ter Dor de cabeça Nenhuma Não quero Refatorar nada Eu quero que seja Do jeito que está Que está lá E tudo mais Cara Vai no No Maven repositório No Gradle Seja se você Usar Maven ou Gradle Vai lá no No Maven repo Que você consegue Baixar a versão De 2000 e E Do Desse cara aqui O Javax De 2017 Comecinho de 2018 E você Incluir ele Via Gerenciamento De dependência Na sua Aplicação de volta Ou Você pode trocar Ele pelo Jakarta Que ele Também Faz esse papel Essa parte Toda foi Para dentro Do Jakarta E você consegue Pegar ali dentro Eu até pego aqui Esse quadrinho De uma outra Apresentação Que eu vi Aqui pela internet Que eu acho interessante Mostrar aqui Por exemplo O Java Activation Que antes ficava Com.sanactivation Ele virou Jakarta Activation Então você pode Usar o Jakarta Ali O annotation É a mesma coisa Aquelas annotations Que desapareceram Se você incluir Esse cara aqui De volta Elas voltam lá E com um mínimo De refactoring Basicamente é O replace Do 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 import O transaction É a mesma coisa O xml bind O xml Ws Você consegue Reutilizar Esses caras Aqui E se refatorou Minimamente Ali sua aplicação E colocou O único cara É que Você Mas eu acho Que é só Aplicações muito Mas muito Antigas Que usam Que é o protocolo Do Corba Que aí eu acho Que esses caras Aqui Deveriam estar Repensando Para a utilização Para outros protocolos Como HTTP GRPC Sei lá Alguma coisa Que substitua Esses caras Aí você tem Um refactor Bem maior Da sua aplicação Porque esse cara Não vai ter O suporte Ali na Mais na linguagem Você não tem Isso mais Na JDK Então show Aqui é um jeito De você resolver Esse problema Aqui se você Cair Num caso Como esse Às vezes O que você Pode cair É Alguma biblioteca Que você está Utilizando Faz a utilização Disso E ela vai cair Aí você pode Incluir o cara De volta De volta No seu Projeto Ou procurar Na biblioteca Que você está Usando Se ele já Tem uma versão Mais recente Que já resolveu Esse problema Hoje do 11 A maioria das bibliotecas Já tem suporte Então é muito raro Ainda alguém Cair nesse tipo De problema Aqui Um ponto Que você pode ter É que Por exemplo Botei a JDK11 No meu ambiente Eu vou Subir Minha aplicação Lá na máquina Algumas flags Que você Estava acostumado A utilizar Na JVM Por exemplo A menos D64 Print CG Timestamp O Print GZ DateStamp O Print GCC Cose Esses caras Eles foram Removidos Da Da JVM Aí Se você tentar Subir uma aplicação Usando um Menos menos Algum desses caras Aqui O que ele vai acontecer A sua aplicação Vai dar erro Na hora de subir Ela não sobe Existem Existe um jeito De resolver Isso daqui Na verdade Esses caras Eles foram Alterados Para A partir do Java 11 Ali Para o Xlog Então você tem aqui Todo um mapa Aqui De qual você Substitui Para poder colocar Esses caras Ou Você não quer Mexer Nos seus argumentos Da JVM Você passa A pôr mais um argumento Aqui É o Ignore Unrecognized VM Options O único problema Desse cara É que na verdade Ele vai ignorar Que você colocou Esses caras Aqui Se você Espera O comportamento Desses caras Aqui Ele não vai fazer Ele não vai Executar Mais Por exemplo Executar O print Do que causou A coleta Do garbage Ele não vai Usar O GC Log rotation Porque esses caras Não existem Mas na JVM Ele vai passar A ignorar Esses caras Sua aplicação Ela estarta Normalmente Mas aí Para você corrigir Tem um Ajuste de refatoração Aqui Mas você tem Documentação Hoje Clara Para todo Esse tipo De Dado Aqui O Javefx É a mesma coisa O Javefx Hoje Ele não é Mais Incluído Na aplicação Você precisa Na mão Agora Incluir esse cara Então Você pode Simplesmente Adicionar No seu Gradle Ou no seu Build O OpenJFX Beleza Vai voltar A funcionar Eu já fiz Isso Por exemplo Esse projetinho Que eu citei Lá no começo De quanto Ele usa O OpenFx Você adicionei Ele via Gradle Funcionou Perfeitamente Ou eu posso Baixar uma JDK Que já tem Este Cara já Integrado Como por exemplo A Liberica Ou a OJB OJBK Beauty Adicionou as dependências Do meio Vindo Gradle É a vida Que segue Para quem faz Interface Desktop Por exemplo Algumas fontes Foram removidas Da JDK Aí é só você Dar um install As fontes De volta No seu ambiente Vai funcionar Como se nada Tivesse acontecido Também Isso aí É tranquilíssimo Ele não Faz parte Da JDK O Java Missile Control Ele era um produto Que até o Java 8 Ele vinha Dentro Da JDK Para você fazer O profiling Da sua aplicação Analisar Consumo de memória Consumo de thread Consumo de CPU Quais são as classes De objetos Que estão me Me causando mais É um produto legal É uma brincadeira bacana De você utilizar Para você entender O comportamento De vida Da sua aplicação Só que agora Ele É A mágica bacana Até o Java 8 Ele é um produto Que ele é Free para uso Em desenvolvimento Mas se você quisesse usar Em ambiente produtivo Você tinha que pagar A licença dele Para a Oracle A partir do Java 9 Vamos lá Então vamos lá O 11 E o 17 Ele passou a ser Um produto Separado Da JDK Ele agora É free Of charge Ou seja Você pode usar Tanto em ambiente produtivo Como em desenvolvimento Porque ele é um produto Agora Da comunidade Você pode baixar Ele aqui Via Adopt OpenJDK Baixar o JMC Você coloca No seu ambiente E você Segue a vida Você pode usar Esse cara agora E você tem a vantagem agora De que ele é um produto Que ele é free Para qualquer ambiente Então você pode fazer Profile inclusive No seu ambiente produtivo Ponto interessante Aqui também O Java 9 O 11 Ele trouxe O Nashorn Javascript Engine Para quem Fazia algumas partes Com interface E tudo mais Lá A partir do Java 15 Ou seja Já no Java 17 Ele já é removido Ele foi removido Ele foi descontinuado Mas se você tem Algum projeto Que ainda use Que você ainda precisa Você só precisa Adicionar dependência Do cara Pela OpenJDK E seu projeto Volta a funcionar Normalmente E depois você planeja A refatoração Do seu código Para sair desse cenário Isso aí Também é um cenário Bem simples A hora Aonde vai morar A maior dor Aqui agora É o encapsulamento Forte da JDK Aqui é interessante Que entre 8 11 E 17 Você tem um cenário Completamente diferente Que pode trazer Algumas dores Em que sentido Vamos pensar aqui Se você Vamos pensar que você usou Aqui o Composição E o plugin JPEG Você usou esse cara Esse cara Ele Agora Ele foi encapsulado Como um JDK Interno Então ele não está mais Visível para você Você não consegue Mais utilizar No Java 8 Você utilizava Esse cara aqui Normalmente No 11 Você passa A tomar esse erro Na hora da compilação Você tem um acesso Reflectivo Ilegal Só que Tem um truquinho Uma brincadeira Aqui que você Virava para ele E você Passava Como parâmetro O menos menos Illegal access Eu acho que era Não sei se era Alô ou true Eu fico devendo essa Depois eu pego para vocês Qual era o correto E a partir desse momento Que você ligava Esse cara aqui Ele passava Só a te dar um warning Falando assim Olha Você está fazendo Um acesso Reflectivo e legal Mas segue a vida Irmão Usa teu Esse cara aqui Interno Que um dia Lá na frente Nós vamos tirar Então começa a planejar O refatoramento Da sua aplicação Comece a planejar Refatorar a sua aplicação Para tirar isso Seja isso usando Dentro de uma biblioteca Que você esteja utilizando Ou dentro Diretamente dentro Do seu próprio código Você vai precisar Agora Replanejar Para usar Alguma coisa mais nova Até Vamos dizer assim O Java 16 Vamos dizer assim O Java 15 Vamos dizer assim Você não tinha problema nenhum A única coisa que você ganhava Era um warning Te avisando Ó Você está fazendo errado Mas você não pode Você está fazendo errado Você não pode Aí entrou A JDK 17 A JDK 17 Saiu agora Há dois meses Você passa A Tomar Um erro De Acessibilidade De módulo do Java Base Acessível E não tem como Você mais Fazer isso daqui Então A brincadeira Era aqui Está vendo No Java 8 Era permitido O acesso direto Ao JDK Interno E eu podia Acessar Via Reflection Esse cara De boa No Java 11 O acesso direto Foi removido Mas eu tinha ainda O acesso Reflection Por ele E eu podia Ligar esse cara E falar assim Eu entendo Que eu não posso Mas eu ainda Preciso dele Então me deixe usar Joia Java 16 Entrou Java 16 Eles cortaram O acesso direto E cortaram O acesso Por Reflection Aí você fala Já começou a doer aqui Mas aqui Porque tem um asterisco Aqui Eu vou mostrar No próximo slide Aqui pra vocês Existe Um Workaround Pra você continuar Conseguir acessando No Java 16 Só que no Java 17 Eles removeram Completamente Então se você Tem É aqui a maior dor Da migração Então entre 8 11 E Java 17 Porque no Java 17 Você vai Se você não Se você caiu Nesse cenário Quando você saiu Do 8 para o 11 E você não se preocupou Em resolver Este cenário A hora que você chegou Aqui no Java 17 Ele vai te cobrar Um preço Que vai te obrigar A ter que sentar No No teu código ali E refatorar E Como assim? Vamos lá Uma biblioteca Que deu bastante erro É nesse sentido Que a gente usa Diretamente Pesadamente Nossos projetos É o Lombok O Lombok Ele fazia muito uso De De partes De JDK Interna Pra poder resolver Tirar o boilerplate De código Que a gente Queria evitar Joia Esse cara Começou a ter Problema Então Até o Java 16 O asterisco Aqui Do 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 ambiente Aqui Eu poderia Falar assim Olha Se eu estou usando Alguma coisa Que é do Java Util Concorrente Eu passava Com o parâmetro ADD Opens E eu colocava Qual parte do Java Base Eu quero abrir Para Reflection E eu conseguiria Voltar A utilizar Aquele Recurso Joia No Java 17 Nem isso aqui Não funciona mais O Lombok Graças a Deus Ele tem uma solução Tá Ele tem uma solução Bonitinha aqui Para quem utiliza Que é Já saiu agora Foi no começo Do mês Aqui agora A versão 1822 Que você já consegue Atualizar o teu Ambiente E este problema Deixa de acontecer Porque eles estão A 1.18.20 Resolvia o problema Da JDK 16 Ele também colocava Mas eles mesmo falavam Ah, começa a dar Um ADD Opens No teu Java Menusear Lá na hora de subir Para poder colocar Os caras Que você precisava Agora A partir Do 17 Isso aqui Se você tem Esse problema Diretamente no seu código Você vai ter que Refatorar Para tirar É isso É uma dor de De migração Entre 8, 11 E 17 E Algumas bibliotecas Já estão se resolvendo Nisso Mas pode ser Que a gente Trombe ainda Para frente Por ser algo Muito recente No Java 17 Com uma outra Alguma biblioteca De terceiro Que você utilize Sei lá Para fazer Alguma coisa No teu projeto Que ele Faça uso Desse Desse cenário E aí Esse cara Vai te dar Uma dor de cabeça Porque aí Você vai ter que Falar Eu tenho suporte? Não Se não tem suporte Ainda na biblioteca E não funciona Mais isso daqui Você não vai poder Migrar para o 17 Enquanto a biblioteca Não tiver suporte E aí Você vai ter que Repensar Ou se você Para no 16 Ou se você Fica no 11 E espera Ter o suporte Da biblioteca Para você Poder Avançar Aqui nesse cenário Esse é o Acho que é A maior dor Entre 11 e 17 Este cenário Todo aqui Que a gente sofre Aqui De 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 migração E tudo mais Tá Legal Aí Em termos de código Você Está bem de vida Certo Aqui eu te dou Um monte de dica Aí Você está no ambiente Aqui Como aconteceu Com o nosso caso Aqui Eu tenho um ambiente Aqui que eu preciso Ter mais de uma JDK Porque eu tenho Aplicações que ainda Não foram tombadas Elas estão no 8 Eu tenho aplicações Que estão sendo tombadas Para o 11 E aí eu falo Como é que eu convivo Com dois ambientes O jeito mais simples Cara Você troca a JDK E segue a vida Você Tem duas Duas pastas Com o JDK Na máquina Fica alternando Java Home Chato pra caramba Você pode Controlar O uso Por exemplo Pelo seu gerenciador De build Lá De dependência Por exemplo O Maven2Chain Permite que você Fale assim Putz Olha eu seto Essa daqui Para usar Esse Java Essa daqui Para usar Outra Você pode usar O SDKman Eu gosto muito Do SDKman Eu conheci o SDKman Aqui com o pessoal Que trabalha comigo Pessoal do time Que a gente trabalha junto Cara Me apaixonei Pelo SDKman Eu uso o SDKman Junto com a equipe E a gente adora Esse cara Para ter mais De um De gerenciar Quais versões Eu estou Qual que está ativa Qual que não está Você pode usar Docker Para fazer isso Põe no container Eu uso o container Para compilar A única coisa Que você não pode esquecer Lembre-se Botou no seu ambiente local Vai brincar A ideia Que você está utilizando Tem que ter suporte A aquela versão Da linguagem O legal É que as principais Que a gente usa NetBeans Eclipse E o IntelliJ Eles têm o suporte As linguagens Muito rápidas Então É só pegar as versões Mais recentes E Que já tem o suporte E ser feliz E a receita do bolo Aqui Nessa mágica toda É A primeira Primeira regra Da receita do bolo Que eu falo Foi a primeira Que a gente fez ali Coloquei o Java 11 Na máquina Não importa Se sua aplicação Ainda está setada Como target De compilação O Java 8 Compila Vai rodar? Joia Ela está rodando Bonitinho Seu primeiro passo Está ali Ela está Compilando Ela está rodando Como Java 8 Compilando como Java 8 Mesmo no Java 11 Por quê? Ou 17 Onde você vai ter problema? Como eu falei Se você pegar ali A aplicação Java 8 Mesmo com o target Java 8 Colocou no Java 11 Se ela faz uso De alguma daquelas APIs Que foram removidas Ou se ela faz uso Do JDK internal Você vai tomar um erro Ali já logo de cara Aí você começa a olhar Fala assim Peraí Vou dar uma olhada aqui Porque O JDK internal Até lá não vai dar pau Porque como você Deu target 8 O que vai dar pau É o que está faltando Aí você pode inserir Dentro da sua aplicação Segundo passo Que você tem A partir do momento Que eu tenho ali rodando Eu migro essa aplicação Para Java Eu falo assim Agora o target dela É o Java 11 Ou o Java 17 Aí compilou Joia Não compilou Vai ter que refatorar O código Para entender O que deu errado Ali e colocou Provavelmente O erro mais comum De compilação Que você vai encontrar Ali quando você Está para 11 Ou para 17 É o JDK internal Ele é o cara mais chato Que a gente vai Tomar de erro Cara Passou Velho Roda seus testes unitários Teste unitário É importante Porque assim Se não quebrar Nenhum teste unitário A sua aplicação Tem grandes chances De estar funcionando Perfeitamente Aí você Pacota a aplicação E bota para rodar O teste integrado Vou dizer para você Que com um grande Com vamos dizer assim 95% dos casos Você não vai ter problema Você pode ter problema Como a gente falou assim Um caso aqui Que a equipe Que eu trabalho aqui Pegou e lidou Habilmente com ela Foi o caso Que eu falei Do Hot Hot Cache Adapter Porque aí A aplicação compilou Ela empacotou Bonitinho Na hora que eu fui Rodar integrado Eu serializava O objeto numa E a desserializar Na outra Eu não conseguia Por quê? Porque Como usou Uma biblioteca Mais recente A versão Do protocolo Era a outra Precisou setar A versão Do protocolo Para a mesma versão Da que estava No legado ainda E aí Pacotou a aplicação Novamente Teste integrado Novamente Aí funcionou Perfeitamente A gente passou Ali os cenários Então a receita Do bolo Sempre vai ser essa Compila Seus testes Estão passando Em pacote Faz teste integrado Bem possivelmente Você não vai Encontrar Muitos erros Ali Em cima Do seu cenário Diferente desses Que eu Exemplifiquei aqui A maioria Você vai pegar São bibliotecas Que vão Que são Que você pode estar Dizendo que são Antigas Que elas precisam Ser atualizadas Para as versões Mais recentes Com suporte A aplicação A maioria Das bibliotecas Hoje já tem Suporte ao Java 11 Então você migrar Para o Java 11 É um cenário Bem mais tranquilo Java 17 Como eu falei Sim Ele tem aí Dois meses De vida Então Algumas já estão Preparadas para o Java 11 Não tem problemas Nenhum 17 Aquelas que forem Ter problema A gente vai ter que Aguardar O dono da biblioteca Fazer A atualização Para a versão E corrigir o problema Provavelmente ele vai Se for ter algum problema É erro Na parte Do JDK Em internos E normalmente Também é rápido Porque por exemplo O Lombok É um bom exemplo disso Ele foi rápido Os caras tiveram Foi a 16 Eles tomaram um erro Eles fizeram O workaround Lá para poder passar Deixou passar Mas já trabalharam Em cima da correção Porque eles sabiam Que hora de sair Se a 17 Ia ter Saiu a 17 Acho que não deu Uma semana Uma semana e meia E você já tinha A 1.18.22 Disponível Para você poder utilizar No seu código Então é Bem tranquilo aí E cara Gente Basicamente Cara Este era o cenário Do que Eu queria apresentar Para vocês hoje Estou aqui Agora Como a gente falou Deixou esses Minutinhos finais Aqui Se alguém tiver Dúvidas Alguém que for Colocar dúvidas Aí Por favor Agora eu estou Vendo o chat De novo Porque como eu estava Apresentando Eu não estava Vendo o chat Eu ia trazer Essas perguntas Para você Boa Belíssima apresentação Tem muitos detalhes Que é assim Todo mundo acha Que é só mudar A versão do Java E sai rodando Cara Se você tomar cuidado Com as bibliotecas É isso que dá Mas tem uma pergunta Aqui Do Do CityBR Aqui Para as aplicações Novas Pensando em uma versão Estável e durabilidade A JDK11 É a melhor escolha Abraços Zé Deve ser um amigo seu Boa Ele me conhece Pelo meu apelido No trabalho O pessoal me chama De Zé Lá no trabalho Longa história Um dia Talvez eu conte aqui Olha Eu vou Dizer que sim Por quê? Porque eu falo que sim Apesar da 17 Ela ser uma Versão estável É uma long term De suporte Ela acabou De ser lançada Então Pode ser que Alguma parte Do ferramental Que você utilize Ainda não está pronto Às vezes Em que ponto Às vezes É ferramental Por exemplo Principalmente Se tem esteira De publicação Cara Eu passo Por exemplo No meu caso A Sonary e Fortify Eles ainda não tem suporte Da linguagem Eu preciso atualizar A versão desses caras Para ter o suporte Da linguagem Aí o cara Putz Eu fiz em desenvolvimento Joia Mas eu não consigo Levar para a produção Mas o 11 Já está mais do que suportado Então Ela está estável Para você usar Então Java 11 Pessoal Foca aí Foca aí Tem um outro comentário Aqui Do Edmilson Figueiredo Que o SDKman É fantástico Também Para versionar O Maven E Gradle Além do Java Sim É uma puta ferramenta Bacana Mandar o coração Aqui de Edmilson Figueiredo É da minha equipe É um menino Menino de ouro Lá da equipe Trabalha com a gente lá Gente boa caramba Que show Ah Tem um Gabriel aí Eu acho que ele não estava No começo Mas aí está o Gabriel Gabriel Quer fazer alguma pergunta Aproveita Agora é a hora O Sérgio manja muito Você deve estar no mudo E peraí E peraí que o culpado Sou eu Eita Pensei que era eu Aqui que a gente Teve as imprevistas Que teve que alterar As máquinas de lugar Está saindo o som aí? Sim Estamos te ouvindo Ah E eu só peguei o finalzinho Então não tenho muita Pergunta para fazer Mas eu creio que deve ter sido Sensacional E eu vou dar uma assistida Nessa palestra E como eu já tenho Contato do Sérgio Eu já chamo ele lá depois Principalmente para ver Questões sobre Java 17 e tal E tirar algumas dúvidas A mais sobre spec Perfeito E Sérgio Eu tenho uma pergunta De todas as features Que você viu Até agora No Java 11 Qual foi que você viu Que puxa Deu uma mudada No Java 11 E depois eu ia te perguntar Da nova Isso Perfeito No 11 Cara Para mim Eu acho que Assim Ganho que eu vi ali Foram as melhorias De performance Na linguagem Principalmente O suporte Ali em containers Porque por exemplo Um cenário Que a gente Que eu vi Claramente em teste real Por exemplo O Java 8 Fez o backport Do suporte para container Mas por exemplo A gente utiliza A AWS Ali no Itaú A hora que eu subi Uma aplicação Java 8 Na AWS Mesmo com suporte A container Então containerizei Supi ela dentro do container E eu liguei O CloudWatch Na JVM Eu consegui Por exemplo Eu consegui olhar a RIP A memória Legalzinha Mas a visualização De consumo de CPU Ficou zerada Para mim Eu não conseguia ver Eu troquei para Java 11 A mesma aplicação Eu só recompilei a aplicação Java 11 Mudei absolutamente nada Eu passei a ver A CPU Thread Em memória Então você fala Putz Ganho Ali Da vantagem Fora performance Consumo de memória A parte do garbage collector Foi muito importante Para a gente Porque O nosso ambiente É muito distribuído É muita aplicação Um major É um cenário de caos Para nós Aí você vê que o major Agora Ele não é tão impactante Quanto era no Java 8 Então isso foi grande Foi um grande diferencial Para nós Sim Essas mudanças De versões mais rápidas Meio que acabou também Ajudando a criar Uma certa sinergia Nas equipes de desenvolvimento Para acompanhar A evolução da linguagem Né Porque Em termos de feature Na linguagem Do 8 para o 11 A única coisa Que temos de código Que você tem É o uso do VAR Para as suas funções locais Então ali Vamos dizer assim Não é um cara Que você fala assim Nossa Espera aí Vou usar o VAR Aqui no Java E minha vida mudou Não Esse cara Ele é legal Ele facilita A verbosidade Do Java Mas não é algo Que você fala assim É matador É ganho de Não vou usar o Java Só por causa do VAR Não Não é Chegou uma outra pergunta Quer falar aí Gabriel Quer ler para nós Opa Leio sim E sobre O enfraquecimento Da tipagem Tipo de uso do VAR Quando Creio que ele deve Estar se referindo Quando Você não precisa mais Declarar o tipo Da O tipo da variável Quanto a isso Então Eu vou ser sincero Eu não vi vantagem Em uso Ainda Na linguagem Eu acho que assim Foi só para agradar A comunidade Não é algo Que eu vi Um ganho expressivo Ali na frente Eu vi apenas Alguns casos Muito específicos Quando você trabalha Com generics Ali Você brincar com o VAR Às vezes ele Dependendo do cenário Que você tem Você está transformando Em muitos objetos O VAR dá umas loucuras Mas assim É muito específico Muito específico Caraca Essa é uma Pergunta muito boa Porque eu estava até Me questionando esses dias Sobre essa diferença Porque se você está fazendo Você vai instanciar Lá um objeto E você tem a opção De VAR E aí O próprio IntelliJ Não sei qual é Ferramenta Ele já fala na frente Cara Qual é a diferença De eu utilizar Somente o VAR aqui Não via nenhuma Mas aí agora No caso de generics Faz todo sentido Pode dar algum Pode dar uma loucura Eu já vi cenários E você consegue simular Inclusive Esse erro Mas Ali Agora já no 17 Eu já Eu já falo Que o olho brilha Para algumas coisas Que nem Por exemplo Eu gostei bastante De records Eu achei que Poder gerar Uma classe imutável Ali É É É Para cenários Principalmente a gente Ali que está No mundo financeiro Que o objeto imutável Ele é uma necessidade Então Eu vejo ganho As próprias melhorias De poder usar De diferentes tipos De função E tipagens No switch Para mim Aquilo foi Fala assim Cara Isso é legal Para caramba O próprio lidar Com generics Ali E você lidar Ali com a atribuição De um objeto Usando o instance off Direto agora O pattern matching Que eles falam Cara Isso também Eu achei sensacional Eu acho que assim Do 17 Você tem muito Muito ganho E a Essa pergunta Interessante Que já trouxe outra Olha só Será que o uso De records Vai diminuir O uso do long walk Então Então Eu acho que não Eu até escrevi Um artigo Sobre isso No meu blog Lá Porque eu falo assim O propósito Das duas coisas São diferentes O propósito Do records É A boa e velha Tupla Então É um objeto Imutável Objeto valor Acabou Ali O long walk Aí ele traz A vantagem Que é Uma classe record Ela Não Você não precisa Setar o getter Setter Construtor Porque ele já coloca Ele tem um padrão Do records Que ele vai falar assim Para fazer sentido Toda a parte de mutabilidade Ele tem um sentido De você colocar Ali dentro Mas o record É para quando você Precisa usar O objeto imutável Se o seu objeto Não tem a necessidade De ser imutável O long walk Ainda é a melhor opção Para você Não diminuir Boilerplate de código Entendeu? Porque aí Não é o record Que vai te resolver A tua vida ali Na verdade Ele vai te dar Mais dor de cabeça Porque aí Você precisa De uma coisa Que é mutável E você está criando Um objeto não imutável E aí Você vai ter um consumo Maior de memória E de performance Mais baixo Na sua aplicação No final das contas A pessoa tem que saber Realmente o que está Querendo fazer No frigio dos ovos É isso Então É claro Tem os amantes Do long walk E tem os não amantes Do long walk A gente sabe Que existe isso Em qualquer lugar Mas o importante É saber Que tipo de problema Resolver Exato Todos tem os seus ganhos E os seus contas Eu acho que é aí Que você consegue saber O que é melhor ou não Porque o lado bom Todo mundo fala O lado ruim Ninguém fala Deixa lá Porque É desconhecido Mas cara Sérgio Agradeço demais A sua palestra Enriqueceu bastante Os amantes do Java De quem está Acompanhando Nessa crescente Porque eu também Como você Trabalhamos muito Em Trabalhamos muito Em lugar fechado Onde a velocidade Da atualização do Java Era muito mais lento Em questão de linguagem Tanto é que hoje Tem muitas empresas Que ainda utilizam Java Hoje Java 6 Java 5 Java 4 Java 5 6 Então aí você Você vê que depois Com a abertura Do OpenSource Entrega do código Para a comunidade As coisas Começam a entrar Num ciclo Muito mais rápido Cara Você vê que a linguagem Ela tem muito mais abordagem Tem muito mais coisa Para crescer A questão do Ahead of time Que agora Virou moda Compilação Ahead of time Em vez de ser Compilação Tradicional Por causa do Cloud Serverless Cara Eu acho que o mundo Está brilhante Para o Java O próprio movimento Agora dos frameworks Para usar menos reflection Que aí você tem ali O micro profile Com Quark Com os Micro Naughty Hall Don't Capitaniano Isso daí Isso está bem legal mesmo Tá E essa parada Do Cloud Native Está trazendo esse pessoal E cara Concorrência é bom Cara Concorrência é bom Vem a concorrência Que só a gente ganha Um vai melhorando A gente aprende mais Exato É isso aí Cara Obrigado Sérgio Se quiser Mais algumas palavras A vontade Agradeço A todos aí Todos os campuseiros Que pararam Uma horinha Para me ouvir Espero que eu tenha Agregado alguma coisa No dia de vocês E cara Desejo A todos vocês Tem mais dois Tem mais aí Final de hoje Mais dois dias de evento Então Que seja um evento Sensacional Para todos nós Muito obrigado Uma boa tarde Uma boa tarde para todos E aqueles que eu não ver mais Um bom final de semana E feriado Show Gabriel Vou deixar com você A palavra Gabriel Vai lá Contigo Eu não consegui mostrar No início Sérgio Mas eu vou mostrar Basicamente Como que está a campus Já estou aqui Já estou aqui Com a webcam Atrás de mim Pessoal Está o stage O palco principal Do evento Então Está ali atrás Aqui do ladinho Temos algumas empresas Opa Valeu Bruno Desce um pouquinho Aqui atrás Aqui tem umas empresas E Pode dar um overview geral Se quiser ir O pessoal ver Passar ali atrás Ali atrás Ali atrás Tem o nosso palco Do Jobs Que vamos estar falando Sobre carreira Né Pode já passar aqui Vou colocar aqui de volta E Eu tenho Estou aqui Do lado aqui O Bruno Se o Bruno quiser Dar uma palavrinha Quer dar uma palavrinha Aqui para o pessoal Bruno Está o Sérgio O Bruno vai dar uma palavrinha Para o pessoal aqui Passar aqui a voz Aqui para ele Pessoal Que massa Olha lá Olha que honra Está falando Que bom cara Mas então as coisas Que massa Muito bom Excelente evento Para nós Está muito legal Muito bom Valeu Max Olha galera Queria agradecer Todo mundo Que é muito bacana A gente está aqui Estamos aqui Direto da Campus Party Mas vocês estão aí Trazendo a Campus Party Trazendo o Soul Java Para o mundo inteiro Obrigadíssimo Valeu Sérgio Pela sua palestra Muito bacana Obrigado mesmo E eu queria sempre lembrar De agradecer aqui Que a gente está Eu não sei se te falaram isso Sérgio Mas a gente está Estimando Para um monte de lugares Diferentes A gente está Estimando Nas contas Do Rafael Del Nero Nas contas Do Helder Moraes Do professor Isidro Nas contas Do Bruno Nas contas Do Soul Java Do Max Do Max Do Gabriel Nós estamos Estimando para todos Os lugares possíveis Imaginários Para a gente atender Então se você faz parte De alguma dessas comunidades Que eu falei aqui Muito obrigado Por você estar aqui Nos assistindo E participando Muito bom E parabéns aí Sérgio Valeu Muito obrigado Acho que a principal Que eu faço parte aqui É do próprio Soul Java Então é isso É não Legal Então Cara muito bom Muito bom Estar espalhando a palavra aí Muito bom Muito legal Então fique à vontade De dar o tchau Dê as honras Para dar o tchau Nessa live Tchau tchau Pessoal Até mais Show Valeu galera Obrigado a todos aí